Posso chamar agora o conjunto dos itens de número 46 a 50, processo número 48500-0040-32-2012-11, solicitação da empresa Centrais Elétricas do Norte, Brasil Eletronorte, para prorrogação do contrato de concessão de transmissão de energia elétrica número 5847, processo número 48500-0038-86-2012-81, solicitação da empresa Eletro-Sul, para prorrogação do contrato de concessão de transmissão 57-2001-48, processo número 48500-0039-79-2012-13, solicitação da companhia estadual de geração de transmissão de energia elétrica para prorrogação do contrato de concessão de transmissão número 55-2001-49, processo número 48500-0038-70-2012-78, solicitação da empresa Cego de Geração de Transmissão para prorrogação do contrato de concessão de transmissão 63-2001, e item 50, processo número 48500-0038-72-2012-67, solicitação da companhia hidroelétrica de São Francisco, CHESF, para prorrogação do contrato de concessão de transmissão 61-2001, relator, diretor Edvaldo Alves Santana. São processos semelhantes a SCT, por isso que eu pedi para chamar todos ao mesmo tempo, a SCT instruiu cada um deles com a sua nota técnica específica. A única diferença que tem de todos eles é que a CHESP faz uma ressalva, que eu vou ler, se você abriu o item 50. No item 12 da fundamentação, está lá escrito, cabe mencionar que a ratificação foi encaminhada pela CHESP com a ressalva transcrita abaixo. Item 12. Está aí. No que se refere às disposições contidas no parágrafo 2º do artigo 2º do decreto 7805-2012, essa concessionária manifesta sua concordância com as condições de prorrogação estabelecidas na mencionada medida provisória no decreto. No entanto, no que concerne à disposição do parágrafo 2º do artigo 15, registra que há um conjunto de instalações com a entrada de operação comercial anterior a 31 de maio de 2000 que possui ativos não depreciados. Ou seja, a empresa concorda com a prorrogação, mas alerta que esse parágrafo 2º do artigo 15 é aquele que diz que o que tinha lá da base blindada até maio de 2000, vale zero. Ela está dizendo que não vale zero. Então, a única diferença que tem aqui no dispositivo de rota, são todos iguais, só que no caso da CHESP, eu alerto que tem uma ressalva, porque eu acho que é importante que o Ministério fique atento para a ressalva feita pela CHESP. O engraçado é que aqui são todas estatais, federais, tirando Furnas, que foi o André que relatou, e só a CHESP fez a ressalva. Portanto, eu não vou ler cada dispositivo de voto, que tem a mesma redação, mas vou ler de maneira consolidada todos os dias. De ano do exposto, que conta nos respectivos processos, voto por encaminhar ao Ministério de Minas e Energia o pleito de prorrogação da concessão de transmissão de energia elétrica requerida pela Eletronorte, Eletro-Sul, CEGT, CELG-GT e CHESP, no caso da CHESP, com a ressalva que eu observei antes. Em discussão? Em votação? Voto com relator. Também voto com relator. Procâmbio que a diretoria decidiu recomendar o MME, a prorrogação dos contratos de concessão 58 de 2001, 57 de 2001, 55 de 2001, 63 de 2001 e 61 de 2001, com a ressalva feita pela CHESP quanto à não depreciação de ativos cuja entrada em operação comercial é anterior a 31 de maio de 2000. Próximo item.